E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Tenho Dúvidas, eu sou o Pericles e hoje eu venho explicar como você utilizar o tempo e a temperatura dependendo do alimento que você for utilizar, tá bom? Que você for assar. O que que acontece? Quando você vai fazer um alimento que tenha muita espessura, por exemplo, você vai pegar um filé de frango, tá? Mas ele esteja bem grosso, você não pode colocar a máxima temperatura, porque senão ele vai assar na parte externa e a parte interna vai ficar crua, tá? Então aí o que que eu faço? Eu venho aqui na temperatura, diminuo aqui, coloca aqui uns 150, 160 graus, mais ou menos, e coloca uma certa temperatura. Coloca aí, vai uns 30 minutos. Isso daqui, ó, o que acontece? Você ajusta e se por acaso sobrar algum tempo, eu já expliquei no outro vídeo. Você deixa ele rodando, só abaixa a temperatura e tira da tomada, tá? Então é isso aí. Se você, por exemplo, pega um alimento que seja muito espesso, muita espessura, tem que diminuir a temperatura. Porque senão, o que que vai acontecer? Se você coloca no máximo, tá? Ele vai assar? Vai, por fora. Por dentro ele fica cru. E outra coisa, se você vai assar, por exemplo, uma batata. Eu sei que aqui dentro você tem um belo de um espaço pra você colocar alimento, então você pode encher até aqui em cima. Eu não aconselho, tá? Tem gente que usa, tem gente que faz, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que que eu faço? Eu pego e coloco somente uma camada sem sobrepor, ou sobrepondo no máximo, um tanto assim, ó, vai uns dois centímetros no máximo, tá? De batata congelada. Eu faço assim. Coloco desse jeito aqui. Coloco aqui na mesma temperatura, uns cento e sessenta, cento e cinquenta graus, tá? E coloco trinta minutos. Passou uns cinco minutos, solto aqui a caixinha e ó, balança pra lá e pra cá, você vai tá mexendo o alimento que tá aqui dentro, tá? Se você quiser, você já vai lá, coloca um sal, joga o sal lá dentro lá e fecha. Continua o tempo. Não precisa desligar. Só tira a assadeira, mexe o alimento, coloca sal, fecha de novo. Passou mais cinco minutos, faz a mesma coisa, tira fora, mexe o alimento e tal e fecha de novo. Aí passando, por exemplo, vai uns vinte minutos, você vai lá e prova como é que tá de sal. Não tá legal? Coloca um pouquinho mais de sal, mexe de novo, ou mexe primeiro, coloca um pouquinho mais de sal e fecha de novo e deixa. Por quê? Se você colocar aqui em duzentos graus, a batata vai ficar crocante? Vai, porém por dentro ela não vai ficar cozida, ela vai ficar um pouco crua por dentro, por isso que eu não uso a máxima temperatura. Eu coloco aqui ó, cento e cinquenta graus, tá bom? No caso de você pegar aqueles frango empanado, tiquinitos, que eles vêm em pedaços, ele é um pouco mais grosso também, tá? Eu, normalmente, eu coloco somente uma camada, espalho eles, separados aqui, né, na parte de baixo da assadeira, coloco ali também, cento e cinquenta, cento e sessenta graus. Acho que ele dá pra fazer até menor tempo, acho que uns vinte e cinco minutos, vinte minutos, acho que já tá bom, tá? Na hora que você terminou, viu que ele tá cozido por dentro, aumenta um pouquinho mais a temperatura pra ele dar aquela dourada por fora, certo? Então, vamos por exemplo, dizer que você vai fazer uma sobrecoxa. A sobrecoxa, por ela não ser, ela é bem volumosa, porém, ela é pequena, tá? Tá? Então, até dá pra você usar um pouquinho mais, vai, aqui ó, cento e setenta graus, por exemplo, tá? Se você ver que ela ainda tá crua, você abaixa um pouquinho mais, deixa ela fazer um pouquinho mais que ela vai assar por dentro, tá bom? Pra dourar em cima, se você ver que ela tá ainda um pouco clara por cima, você vai lá, aumenta um pouquinho a temperatura, três, quatro minutinhos, já dá aquela douradinha boa e tá pronto, certo? Então, é isso. Se você precisa fazer um alimento que seja muito grosso, aí você tem que colocar uma temperatura mais baixa. Ah, lembrei uma coisa legal, lasanha, aquelas congeladas que você comprou no mercado. O que que acontece se você colocar, você tem que tirar aquele plástico e tal, fica só aquele suportinho dele, cabe certinho aqui dentro, tá? O que que eu faço? Cento e cinquenta, cento e quarenta graus, às vezes, tá? É baixa a temperatura? É. Mas se você jogar aqui, ó, cento e oitenta graus, duzentos graus, vai ficar queimado por dentro o queijo que tem em cima, só que no meio vai tá congelado. Então, não vai ficar legal, certo? Aí eu coloco de início aqui, ó, cento e quarenta graus, deixo ali uns quinze minutinhos, cento e cinquenta graus, uns quinze minutinhos. Aí eu vejo como é que tá. Dependendo, eu vou lá e aumento um pouquinho, cento e sessenta. Num dourou em cima, mesmo tendo já feito o tempo que era necessário na embalagem, você vai lá e aumenta um pouquinho pra dourar o queijo em cima e tá pronto, tá? Isso é pra evitar que ele fique congelado ou cru por dentro. Dá pra fazer pastel no airfryer? Até dá. Só que fica seco. Nada melhor do que um pastelzinho feito no óleo, né? Tem gente que já deu ideia de pincelar um pouco de óleo nele? Dá certo. Eu acho que dá, eu nunca tentei, mas pode ser que dê. Tá? Que mais que daria pra fazer? Peixe. Eu gosto de fazer peixe frito. Pode ser que dê pra fazer aqui no airfryer? Pode ser, mas eu acho que também vai ficar seco. Tá? Então é isso. Esse vídeo foi mais pra explicar pra quem nunca utilizou um airfryer. Tá bom? E o que que acontece? Esses dois botões, eles têm funções diferentes. Aqui é o termostato, aqui é o timer. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo explicando de como funciona. E outra coisa, por que que airfryer não tem botão de ligar e desligar? Vocês sabem por quê? Pois é, gente. Muita gente não sabe. E eu fiz um vídeo aí explicando direitinho por que que ela não tem. Tá bom? E agora, você sabia que a maioria das visualizações nos vídeos são de pessoas que não são inscritas? As pessoas assistem o vídeo, não se inscreve no canal, não deixa seu like. E aí, o que acontece? Tem bastante visualização? Tem o outro vídeo que eu fiz aqui da airfryer, hoje, tá com 290 mil visualizações, certo? 15 mil likes. Quantos inscritos eu tô com o canal? Hoje, 10 mil e 800, certo? Então, a maioria das pessoas assistem o vídeo e não se inscreve no canal. Então, se puder, gente, dá uma mãozinha aí, se inscreve no canal, deixe seu like. Eu sempre tô com algumas dicas diferentes, eu falo sobre diversas coisas, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode olhar e eu respondo todas, tá bom? Pode vir com qualquer pergunta sobre a airfryer, sobre algum tipo de outro vídeo aí, que eu vou tentar responder assim que puder. Beleza, gente? Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos aí que acabaram de adquirir uma airfryer. Aliás, a airfryer, a Mondial, ela lançou uma de 8 litros. Eu até tinha interesse em comprar uma dessa, mas não vai caber no meu armário. E a mulher vai ficar doida, então não vou comprar não. Mas eu achei legal, porque cabe coisa pra caramba, tá bom? Falou, gente, até mais!